No centro do agreste, no coração do Maranhão Existe um município de grande tradição Seus filhos altameiros, seus vastos arrozais Enriquecem o seu povo, souberto os abaçoais Buriti bravo, terra de amor e de esperança Buriti bravo, terra linda de bonança Buriti bravo, um pedacinho do Brasil Tua bandeira toda azul, como o teu céu da cor de anil E o perfil feito de gorros E o contorno sem lhorinho Formam soberbamente o panorama do Brasil E tudo que mais encanta, seus filhos tem vaidade É a serra do Exu, o sentinela da cidade Buriti bravo, terra de amor e de esperança Buriti bravo, terra linda de bonança Buriti bravo, um pedacinho do Brasil Tua bandeira toda azul, como o teu céu da cor de anil Buriti bravo, terra de amor e de esperança 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 Buriti bravo, terra de amor e de esperança